Oi pessoal, ela é a Cláudia Santana, ela é a Maria Cora, gente, estamos todas arrumadinhas porque hoje é dia de aniversário, isso mesmo, aniversário de quem? Da Cacau, aniversário da Cacau e nós estamos indo pra festa e vamos mostrar tudo pra vocês, começando pelo look e maquiagem da Maria Cora, vem com a gente, olha só, tô com adesivo ali, sombra verde pra combinar com a roupa, ficou linda, o Baby Lise já caiu tudo, vira pro pessoal ver, já caiu tudo, mas tá valendo, o cabelo é muito fininho, né filha? E olha essa roupinha, que fofa, tem um traçadinho, isso, e é toda brilhosa, é um short saia e um tênis dourado. Vira pro pessoal ver. Uau mamãe, arrasou filhota, ficou feliz? Gostou? Eu adorei. E vocês, pessoal, comentem aí se vocês gostaram da minha produção. Se não tiver BO, não é festa. Se não tiver BO, não é festa. Se não tiver BO. Coitado, gente, o Mário tá suando. O que que foi, amor? A camisa encolheu. A camisa dele... A camisa não vou falar não da lavanderia não, ela é bem conhecida, viu? Levou a camisa... Agora não sei se é culpa da lavanderia ou da camisa, o que que é? Levou a camisa... Ou será que você é gordo? Gente, a camisa dele encolheu. Levou pra lavanderia ontem, camisa e calça. buscou hoje. Quando de repente pensa que não... Não fecha. Não fecha. Não fecha. O que que nós vamos fazer agora? Já estamos atrasados pra festa, mas tá tudo certo. Vamos passar no shopping pra comprar uma camisa pra pessoa, né? Porque eu traje lá esporte fino. Tem que ir ajeitado, né, marido? Falei, vai calar aberto assim, ó. Fala que é moda. Não quer. E agora estamos esperando o Uber. Já adicionei paradinha no shopping. Pena que não é mais cedo, senão a paradinha ia ser uma paradona. Né, marido? Aí, ó, tá vendo? Ainda tem as coisas boas. Olha ele! Quem é essa pessoa platinada? Você vai reconhecer aí, né? É, deixa eu te contar uma coisa. Conta. O Léo tá bravo. O que foi? Bravo. A camisa dele não fechou. Foi um almoço. Hoje ele comeu demais no almoço. Foi. Foi isso. Parece que alguém também teve um BOzinho. Foi, mas eu consegui resolver. Mas ele não... Usou a camisa esses dias, né? Usou. Usou a camisa. Usou a camisa. A única camisa que ele trouxe. E aí levou pra lavanderia a camiseta encolher. Dizendo ele que a camisa encolheu. Eu ainda não sei bem o que que aconteceu. Ih, sei não, hein? Olha só, gente. Chiqueza. Ai, vamos ter que passar no shopping agora. Vamos popar no shopping. Olha a chiqueza dessas pessoas. Meu Deus, arrasaram. Tudo brilhoso. Arrasou e amei. Tá perfeita. E aí, gente? Tô ansiosos pra festa. Muito! É assim que fala? Não. Não, é que estamos animadas. Ai, não, mas ansiosos. Não é ansiosa, amiga. Tô em cima delas que não pode falar isso. Tem que educar a mente. Tem que educar a mente. Animada. Animada. Arrasou. Chegamos aqui na festa da Cacau, pessoal. E aqui é um cenário do YouTube. Eu vi que ela bateu 12 milhões. Ela bateu 12 milhões. Parabéns. Parabéns, Cacau. Merece demais. Sim. Aqui tem uns ufis coloridos, ó. Ufis. Tem um túnel colorido ali. Pra tirar fotos. Pra tirar fotos. Olha como tá lindo. A luz. Ai, ali tem aquela caixa que também tinha na Universalidade física, né? Sim. Super legal pra fazer fotos. Super. Olha essa parede. Maria, tem que ter dancinha aqui, filha. Tem, tem, tem. Precisa ter dancinha. Precisa, né? E olha só, gente. Tudo maravilhoso. Maravilhoso. Sim. E aí, vamos mostrar pro pessoal a entrada lá na festa? Vamos, vamos, vamos. Pessoal, essa aqui é a entrada da festa da Cacau. Muito linda. Então, de roxo e prata. Prata. Olha, gente. Tá muito, muito, muito lindo. Disponente. Olha essa maquete. Perfeita. A gente arrasou lindo. Lindo, lindo, lindo. Arrasou, né, filha? Sim. E aqui, pessoal, é o salão principal. A mesa de buffet. É um espaço enorme e muito, muito bonito, gente. Olha, a parte superior tem um telão colando ali com as fotos da Cacau bebê. A festa está incrível. Sim. Obrigada. Maria Paula diretando, ó. Mariana. Maria Paula super fã. Obrigada. Oi, meu bem. Tudo bem? Ela estava ansiosa pra te encontrar. Obrigada. 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 Vou fazer uma mágica usando duas cartas. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu tenho aqui. Alguém conhece essa carta? Sim. É o Rei de Copas e eu vou pegar uma carta muito parecida que é o Rei de Ouros. Agora vocês vão fazer de novo. Eu vou passar assim, vocês falam para e aí eu paro. Vamos, vai. Para. Nessa mesma? Sim. Todo mundo memoriza a carta. Dá pra ver? Dá pra ver? Dá. A carta vai ficar aqui no meio do baralho e agora eu vou usar os dois reis pra encontrar a carta de vocês. Então, vou fazer bem devagar pra vocês não acharem que o mágico tá manipulando aqui, ó. Temos esse rei e esse rei, né? Sim. Dá uma olhada agora, ó. Lá no meio do baralho e a gente faz assim, ó. Um, dois, três. Viu o que aconteceu? Não. Se eu passo as cartas, aparece uma carta no meio dos dois reis. Ai, não, gente. Não é possível. Será? Posso virar? Pode. Quem? Como? 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 Como isso, gente? A mesma carta. Aprovado. Aprovado. Super. Parabéns. Super. 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 Chique, 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 ch But you're there But you're there But you're there